E aí galera, beleza? Mestre Spider na hora e dessa vez galera vamos trazer para você GTA V, seja bem-vindo ao canal Hora Vaga E desde já galera, eu quero convidar vocês a deixar seu like, se já concorda aí com a iniciação, com a iniciação não cara, mas com a iniciativa do canal E se você gosta de GTA V, mano, com certeza você vai deixar seu like Lembrando que é a primeira vez que está chegando no canal, já sabe, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nós temos também Minecraft, beleza? Bom, não deu tempo a gente escolher nosso carro aqui Caramba, não escolhi, eu estou feio para caramba aqui, mas vamos lá, vamos embora gente Corrida de teste aí para mim, já foi Aí os moleques que vão correr são tudo bons, mano Só eu que sou uma desgraça O cara está apostando mil contos que vai vencer, mano Aí galera, vamos lá, vamos começar este joguinho aqui, esta corrida maluca, mano Corrida acrobática, beco de corrida, nossa Deixa eu ver se eu lembro desse negócio, gravado Ó meu carro, é legal E vamos lá galera Nossa, não, peraí, peraí Peraí, olha a cachorrada, vamos brincar direitinho, né Sai do meio, maluco O que é isso? Esse cara tem perdido Nossa gente, vamos lá, 14º eu acho que eu estou em último lugar, mano Peraí, não, não vira carro, pelo amor de Deus Pronto, pronto, porcarinha Como é que a pessoa ganha alguma coisa desse jeito? Não sei Ah, tem um otário girando ali no chão Vai lá, mano, bate aí Vamos lá, 13º galera, vamos ganhar aqui este negócio Cara, eu acho que eu sou o menor nível daqui Ó o louco, sai do meio, mano Nossa, a internet bugou aqui, hein Tá maluco, mano Tá uma giradinha aqui, ó Ó Aí tamo indo bem, galera Tamo indo bem Não, sai do meio, mano Vamos brincar direitinho Caraca, não capota não, cara Tava indo bem, ó Perdi uma colocação Nossa, tá todos os vidros do carro tá quebrado Tá bom, a gente tá vindo em último Décimo segundo não é tão ruim, não, tá? Nossa, essas corridas é difícil, mano Porque o cara caiu aqui e já era, ó Ah Aí, boa O mané caiu lá, ó Nono lugar, gente Nono, vamos lá, velho Vai, velho Não, 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 não Que isso, mano Por que ele tá pitando esse negócio? Nossa, olha só, mano Fiquei em décimo, mano Aí o mané bateu, velho Sai do meio, ô manézão Aí, ó Aí, ó Nono lugar Recuperando poção, gente Isso aqui é muito insano, velho Que é cada pista, mano Não sei Aí, boa, boa Vamos lá, vamos lá A gente tá de mouse aqui Eu, depois eu vou testar com o controle Ver se é melhor Dirigir com o controle, tá? Ai Foi, velho Ó, tem um carinha ali A gente pode chegar em oitavo, hein Aí Não, 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 não Vai, carro Desvira, mano Poxa, mano Ó, perdi outro lugar, mano O mané vai de ré, ô Uou Uou Olha isso aqui, velho Eu acho que eu continuo voando Não vira, velho Isso, mano Vai terminar a corrida em nono, velho Terminar É quantas voltas, mano Caraca, a gente não tá tão longe Se alguém der uma bobeira aí Eu chego lá, hein Última volta, hein Ah, eu só queria que eu Olha, olha os carros lá, ó Olha os carros lá Tão tudo bêbado Os infelizes Caraca, mano Caraca, mano Isso, garoto Perfeito Vamos lá Que a gente tem chance agora Vamos lá Que a gente tem chance agora, velho Foi ótimo Foi ruim Foi ótimo Mano Foi perfeito Ó, ó Os dois do lá, ó Ó os dois do lá Sai, velho Não Ó, décimo lugar, mano Eu perdi uma colocação Vai tapetinho, gente Tapetinho A gente não tá tão ruim, não Ó, o cara ficou doido, velho Aí, recuperamos Nono lugar Nono lugar Aí, boa Não cai, não Não cai, não Isso Isso Nós estamos indo bem Não, não, não Não, não Vai, vai Ó, o doido pirou na batatinha Vai, nono lugar tá bom Nono lugar tá bom Vai, segura Segura o nono lugar Vai, velho Vai, mano Cara, isso aqui é muito genial, velho Caraca, essas escovas são muito Fechadas, mano Poxa, velho Conseguimos, galera Ainda estamos em nome Estamos segurando aqui Agora não pode dar bobeira, velho Ah, aqui é o fechadão, hein Aqui é o fechadão, hein Ó, ó É só seguir, mano É só seguir, velho Ai, meu Deus Não buga Não Olha só o que aconteceu, velho Vai, meu carrinho Vai, meu carrinho Você ainda serve Vai, mano Ó, perdemos Que isso? Ou é o primeiro lugar Que tá dando Eita, o décimo lugar Aqui, mano Não, não, não Ai, meu carrinho Que isso? O que é isso? Ai, voltando, voltando, voltando Décimo primeiro Caraca, mano Vamos lá, galera Vamos tentar recuperar essas posições aí, ó Ó, lá está Lá está uma ali, ó Lá está um, tá pertinho, mano Tá pertinho, velho Vamos lá buscar ele Vamos lá buscar o cara, velho Ó, ó É só dirigir direitinho, mano Não cai não, cara Não cai não, caraca Por que tu caiu, velho? Caramba, velho Vem pra ter uma proteção Eu vou falar com a prefeitura dessa cidade Vai, o carro está ruim Pra dirigir essa bosta Bateu o décimo primeiro Caramba, esse carro agora deve estar Que isso, vai avitar pra lá Vamo, 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 vamo Isso Que isso Tá vendo Tá vendo o que acontece O HGTA não termina nem a corrida, mano Ó, mas ganhamos dinheirinho aí, mano É isso aí, galera Poxa, foi bom Ó, o vencedor Sabia que ia ser ele, mano Foi o único cara que apostou mil conto Então ele Ele deve dar até coceira no bucho aqui, velho Ó, tá bom Não terminei tão ruim não, mano Terminei tão ruim não Só nível 14, né Tá bom, mano Tá bom, velho Ó, os caras que apostaram Ah não, o cara não tinha não Os caras que apostaram perderam aqui o dinheiro Boa, gente Então obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Tá, se gostou do vídeo já sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal E se quer mais GTA V aí, ó Vamo estourar aí, mano Meta de 20 likes por vídeo aí E vamo, vamo, vamo Vamo trazer mais GTA se vocês quiserem, beleza? Muito obrigado por tudo E até a próxima, valeu e fui!